Vamos pelo menos rimbar logo o primeiro gol Porque daqui pra frente Ninguém sabe né 6 minutos, Fabio Menino Estou tudo feliz, 6 minutos no primeiro tempo Estou tudo feliz aqui, não sei depois Vê se pelo menos no primeiro tempo, para a gente ficar feliz É, tanto tempo É, ajude nós É galera, quero mandar um alô aqui para Jonas Souza Que ele é membro aqui do canal Quero mandar um alô aqui para ele, um forte abraço para ele Que ele é membro aqui do canal Jonas Souza De São Paulo, obrigado aí Valeu Jonas Souza O meu abraço hoje Vai para Ivoneide Proprietária do novo Restaurante Paladar Se você quer aquele almoço delicioso Aquela quentinha deliciosa Vá até o restaurante Paladar O restaurante Paladar fica na Avenida Das Fronteiras, Zona Norte De Natal, e se você Não quer sair da sua casa até o restaurante Paladar, você dá uma ligadinha Para Ivoneide, que ela manda Marcelo fazer aquela entrega Bem rapidinho Na sua residência Aqui vai um abraço De seu barriga E YouTube Eu sou o João Oficial Dona Ivoneide Fica com Deus A senhora e todos os funcionários Do restaurante Paladar Aquele abraço E fica com Deus Música A CIDADE NO BRASIL 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 0-1 T learn 째 CIDADE NO BRASIL É Juazeiro, é Juazeiro hoje. É Juazeiro, também é uma pista que é de quatro, também é torcedor Juazeiro também. Claro. O goleiro saiu, meu irmão. Carreira. É boa, rapaz. É o goleiro é raçudo. Pô, dos rios. Assim, o goleiro... O goleiro tava doente, ficou bom sim. É. Eu não tava indo deixar machucar, tava acabando doente. Seu barriga, onde é que você tá, sei o que lá. Porque eu não gravei o final de semana. Até a menininha vai se afiar dele. Afiar, até a menina chegou e disse, seu barriga, seu chibata. Eu digo, Juazeiro, sabe você que tá ensinando. Seu barriga, seu chibata. Aí, pessoal, que ela me enviaia a menina. Ah, é, pô, chibata. Rapaz, 15, no segundo tempo. O Palmeira perdeu 15 gol, já. Vai ser 1x1, eu creio. Rapaz, tem escapa, tem vinho, tem Rafael. Pé esquerdo, agendou, pé esquerdo. Caraca, velho. Um chute desse aqui, golaço do caralho. Pô, ele fez carpa. Rapaz, eu vou dar uma coisa pra você. O que faz com o Palmeira? Esse escapa, ele sempre faz esses gols de baixo. Olha, olha. Puxou, ó. Porque ele bate bem na cola pra caraca e ele caiu. Aí, enfim, parou, ó. Aí, ele veio pra cá e ele ficou lá, ó. Fundido, ó. Pô, tá bom. Não, é, graça da pô, puta que pariu. Aí, bateu consciente. Não, é, consciente, só. E aí, bota o palmeira, bota o palmeira, bota, bota o palmeira. Não acreditei não, mano. Quando eu escuto, você quer ver? O bolo batendo, dá pra trás ainda. Tem um gol, é que é de longe, não. Tem um gol, é de longe, não. Tem um gol, é de longe, não. Tem um gol, é de longe, não. Mas fala, não podia botar aí 50 mil gol, ele não pegar, né? É de longe. Vai, não pegar nada. Agora, também, o cara se machucou e saiu. É o que? Pega lá, bucha, bateu no pau da torre, mentiu. Que diabos que pegue não, olha onde ela vem aqui, ó. Pega nunca, Paulo, aí, não. Qualquer goleiro aí, nenhum goleiro que pega essa bola. Aí, pode botar o maior goleiro do mundo aí, não pegar essa bola. Pega não. Ela vem tirando, bicho. Ela vem, ó, chafando. Tirando do goleiro, bicho, pô, uma sacia. Descer, descer, descer. Tirou. Eita, o Palmeira tá com a mulher. Os caras tão mortos, tão mortos, morreram. Os caras dos aleijos tão mortos. A gente vai levar o terceiro. Eu acho. O Palmeira também tá mudando, também tá... O Palmeira também tá rolando a marcha lenda, né? Cinco minutos que me deu, ué. O Palmeira faz o terceiro pra ir pro Tim Jardim pra lá, é? Rapaz, o goleiro tá pra ver, meu, é o encampo. Tá atrás, isso aí. Tá atrás? Não é fedeu. Não é fedeu, não é fedeu. Você quer ir pro chame, hein? Não é. Não é tradu. Não é tradu. Não é tradu. Acabou! Acabou! Acabou o jogo aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. Tchau! E mete o dedo aí com força aí, rapaziada. Deixa o link aí, ó. Aí embaixo aí, ó. Aperta mesmo. Quer saber? Quer saber do segredo? É só arrastar pra cima, né seu barriga? Exatamente! Arrasta pra cima aí! Arrasta pra cima pra ver o segredo! Mete o dedo!